E aí galerinha do canal do Matheus Barbosa, eu vou mostrar a festa do meu pai Bom aniversário de hoje, ó, mesa, o pessoal ali montando as mesas E, meu filho, aí esse é o aniversário, meu pai, ó, vou mostrar as cozinhas e tudo Ó, mesa, a mesa tá tudo ficando chique, ó Eu tenho uma festa de hoje, ó, cervejeiro, que não gosta de uma cerveja Pra cá, a festa do meu pai, toma um vídeo É, só vamos convidar aqui A mesa Minha, de cervejeiro E aí, três mil, vou mostrar a rodada Caramba, antes de me apertar daqui Vamos ver, vamos ver o transporte Um, dois, dois, três e... Ah, fechado, mano Vamos lá da Dark, olha aí Olha esses putos, né, e do Dodi E, ó, aquele puto ali, ó, puto ali, ó, puto ali, ó, puto ali, ó, puto ali, ó Pro cunhadão Vou mostrar daqui a pouco, vou começar a cozinha E, ó, meu game Aqui, vou ter, começando a minha página a ter game É esse fato, o melhor dia aqui do mundo, ó Aqui, vai ligar aqui a pouco Amento, parabéns, galera Parabéns, cervejeiro Aqui, aguantarinho Aqui, o ritual da aguantarinho Guaquantarinho, guaquantarinho Aqui, ó Vou mostrar um pouco Boteco do Paulo Zago Boteco, boteco, boteco Boteco do Paulo Zago Paulão, Paulão, Paulão Paulão, você tá pronta aí? Sim Boteco do Paulo Zago Aí sim A Germania Paniquete ali Com o pendão Aqui Eu tô pegando dinheiro aqui Ó, a festa assim que tá em Marcia Excelente Deixa eu ir fora Deixa eu ir fora Ó Vamos ver agora, seu otário Aí o pessoal da cozinha aí Cozinhando Aí Papizão aí Papizão, essas comidas Mãezinho Mãezinho é mamãe Cátia Zago, a produção aqui Aqui é o pai, ó Chefão Cozinha, cozinha aqui Aqui é a carne Pode tomar uma carne aí pro chefe? Daqui a pouco Olha o Paulo Zago O aniversariante aqui Opa, é o aniversariante aqui O aniversariante E aí, chefão Pai Olha pra galerinha do Youtube Aqui o meu pai, ó É É Vamos cortar a carne Pra deixar o comidado Tudo com É Com gosto na boca De carne Essa carne do chefe aqui Do paulo aqui É toque dos toques Que ricos Carne do ancho Galera Carne do ancho Carne do ancho Carne do ancho O que tem de especifico aqui Não, tem o aniversariante O que tem de especifico? Tem como é? Hum E eles são Que aqui é cojeira plantada Minha mãe Eita O que joguinha é 220? É Olha aqui Espeçou do trabalho Amar ligou na tomada Não, mas as coisas dele É um marco assim É É O antigo era 110 É É Isso aqui É A Coimida É A A Fome dos comidados E é isso Quem gostou desse vídeo Fui 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 Fui